Está aí a viatura do 8º Batalhão de Polícia e na região do Grande Diceu, dois elementos são alvejados a balas. Agora, capitão, esses elementos já são elementos conhecidos da polícia? Positivo. Ele já tem várias passagens no presídio da nossa cidade, a Major César, e na Casa de Custódia. O Romildo e o Jefferson foram alvejados por dois indivíduos em uma motocicleta próxima à Praça do Mercado do Diceu II. Eles foram perseguidos e foram alcançados pelos autores do delito. E, ao mesmo tempo, foram socorridos e levados para a UTE. Mas não foram identificados os autores. Haja vista que andava de capacete no momento do sinistro e, por esse motivo, não foi identificado. Mas, com certeza, é acerto de conta entre esses indivíduos. Aquela velha treta chamada entre eles. Positivo. O Romildo tem várias passagens já na Casa de Custódia e é do mundo do crime, juntamente com o Jefferson. Então, isso aí é acerto de conta, com certeza, na área do Diceu. Então, está aí acerto de contas, área do Grande Diceu, quando dois elementos são alvejados a balas. E, como disse o capitão Fábio, isso aí já é aquela velha treta entre eles, a velha queixa. Agora, a polícia civil está à frente para identificar, realmente, os autores desses disparos contra esses dois elementos. Dois elementos, região do Grande Diceu, alvejados a balas. Na lente. E, estou na tela da TV Antena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL